Ou a sombra parcial, que é a penumbra. Brasil tá na penumbra. Faz tempo. É verdade, é verdade. Tá certo, então resolvido. Otávio Guedes falou, concordo com você. Melhor ter um imunizado que dois pela metade. Maravilhoso, já resolveu aqui o raciocínio, Otávio. É um passo de balé, é um passo de balé. Eita, caiu. Então vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, porque quem fez o grã-bate-má agora foi a câmera do Otávio. Otávio, você ajeita aí que daqui a pouco a gente volta. Na sequência, olha, aqui na edição das 10, a gente vai falar... Otávio Guedes, já com a câmera no seu devido lugar. Otávio, deixa eu te falar uma coisa aqui. R$ 200 mil,00 pra tentar combater a Covid. Só que vamos pensar que não teve... Ih, agora o fone dele saiu. Pronto. Botou o fone no ouvido de novo. Eita, hoje ele tá demais, gente. Deixa ele botar o fone, que senão ele não vai me escutar. Pronto. Boa, garoto. Preparando pra um plantão... Alegria de sexta-feira, hein? Tô de plantão, tô de plantão, tô de plantão. Essa alegria, então eu não sei de onde vem, não. Otávio Guedes, vamos... Então, infelizmente, o quadro é de uma descoordenação completa. Só estou bem coordenada aqui, ó. Olha! Não, não foi bom, não. Foi bom, não. Desculpa. Você achou que tava bem coordenado, não foi bom, não. De... Fala, Ana. Decisivo e quem ganha ou quem perde as eleições. Decisivo e quem ganha ou quem perde as eleições. Verem que é um processo seguro, mas também cabe a justiça eleitoral aí, né, Valdo? Também cabe a justiça eleitoral... Existe uma estratégia muito clara aí, que é a seguinte. Muito... Se você é morador dessa região, compartilha com a gente como é que tá a sua rotina também. Compartilha com a gente como é que tá a sua rotina também. Vai fazer um depoimento presencialmente ou por escrito naquele inquérito que tramita no Supremo, que há ali uma suspeita de que ele possa ter interferido politicamente ou ter tentado interferir na Polícia Federal. Valdo Cruz, um julgamento cheio de significados, de simbolismos. O relator, o decano, já deixou muito clara a posição dele em relação a isso. Que desenho você faz do que vai acontecer daqui a dois dias, hein? Olha, Aline, é difícil antecipar um placar, viu? Porque com quem eu converso... Muito bem. Vocês querem falar alguma coisa? Eu interrompi alguma coisa? Vocês nem me amam, não? Tá bom, então. Finge que eu não... Vocês estão sem se falar? Oi? Vocês estão sem se falar? Eu vou tirar o nome dele do livro. O problema é que se chama o nome do livro, ele não vai saber o que tem no livro. Imagina, imagina. Vou tirar o nome. Na noite de autógrafo, a próxima que tiver, eu vou fazer uma fila paralela, Daniel? Em momento nenhum eu defendi fila paralela, Otávio Guedes. Você está colocando coisas que a gente não disse. Em nenhum momento eu defendi fila paralela. Ó, Otávio, eu achei aqui a parte que você falou da entrevista do Carter para a Playboy, falando sobre o Brasil. Vamos fazer aqui uma tradução rapidinha. Ele fala assim... Eu vou perguntar quando você leu essa entrevista. Olha. Maravilhoso. Playboy conhecida pelas grandes entrevistas também, né, Otávio? É, eu já usei muito essa desculpa. Já usei muito essa desculpa. Vamos seguir aqui em frente. Na minha terra lá, Niterói, está todo mundo contando com a vacinação do... Está todo mundo contando com vacinação... Está todo mundo contando com a vacinação. Então, foi a partir desse momento. É muita distribuição de cargos dentro da mesa do Senado. Eita, gasguei aqui, Maria. Pedi para o Gabeira continuar. Eita, eu desengasguei aqui. Pode ser, Gabeira? Pode ser, pode ser. Não se preocupe. A preocupação central deles. Melhorou a tosta? Eu vi ele bebendo quase um litro de água, Gabeira. É que a política brasileira é intragável. É por aí, Trigueiro. É exatamente isso. É exatamente isso. Olha, Maria. Eu tinha acabado de comer uma coisa e estava chegando aqui para entrar ao vivo. Travou aqui na garganta o que eu estava deglutindo. Mas é o fato, Maria. É que é difícil deglutir esses temas. Otávio, começo por você. Pode começar com a Ana, que eu tenho que procurar uma apuração aqui. Claro. Desculpa. Eu estou procurando uma apuração. Então, vou começar com você, Ana. Eu preciso encerrar, Otávio. Será que você pode falar? Vamos deixar para a edição das 10. Daqui a pouquinho a gente está junto lá na edição das 10. Vamos lá. A gente se encontra daqui a pouco. O Globo News, enquanto fica por aqui, gente. Mas a cobertura... Concorda, discorda, Natuza? Ou nos ignora totalmente? Ignoro. Não, brincadeira. Concordo integralmente com vocês. Sempre ignoro. Olha que história. Um avião que levava doses de vacina de Covid bateu num jumento. Que estava na pista, no interior da Bahia. É aquela história para dar uma quebrada no nosso jornal, né? Como assim? Você já gostou, né? Já. Graças a Deus, as doses de vacina passam bem, né? O jumento. Mas o jumento, eu não sei. A gente vai saber já, já. Do total eclipse do coração, aquela da Bonnie Tyler, que diz assim... Once upon a time, there was light in my life. Now there's only love in the dark. Lembra? Nothing I can say. Total eclipse of the heart. Mas eu gosto mais, né? Porque a gente não é da eclipse, a gente. Turn around. Mas eu gosto é da trilha do Trigueiro, que nós somos aqui partidários do sol. E não da eclipse. Quando você falou, eu sou o sol, me lembrei da música do Jorge Bem. Que é? Eu sou o sol. Sou eu que brilho pra você, meu amor. Gostou, Natuza? Bonnie Tyler ou Jorge Bem? Jorge Bem. Não, Bonnie Tyler. Cortando os pulsos, né? Mas eu queria que o Guedes cantasse esse pedaço. I really need you tonight. Pode, Guedes, por favor? Olha, eu me recuso a cantar uma música que não englobe todo esse assunto. Porque a música que engloba todo esse assunto é Você é Luz, é Raio Estrela e Luar, manhã de sol. Eu, 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 eu. Então, perfeito. Essa é mais completa. Desculpa. Eu, 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 eu. Ariel embasando o Otávio. Max, o seguinte, né? Muita gente, quando viu saírem essas notícias, está barulhado aqui o Otávio Guedes. Gente, se você ouviu o telespectador, é o Otávio Guedes indo embora apressadamente, derrubando tudo. Uma vez que quebrou a caneca do Estúdio Ir. É tanto embora. Não, quebrou uma caneca do Estúdio Ir. Olha isso. Olha lá, olha isso, gente. Olha só. Olha que coisa horrorosa. Desculpa. Dá pra colar. Dá pra colar. Diz ele. Olá, André Sadi. Perdão, doutor Max. É lamentável. Tem uns bastidores aqui barulhentos, entendeu? Desculpa pelo nosso amigo. Desculpa pelo nosso amigo. Otávio, a gente repete isso todos os dias e nunca é demais. É, ele sai correndo. Quando alguém fala assim, pode ir, mas é uma correria, uma coisa assim, absolutamente fechatória. Doutor Max. Claro. Ah, meu Deus. Ó, tem mais Miriam Leitão no próximo bloco. Vai falar sobre PIB. Miriam tá rindo. Vai falar sobre PIB, vai falar sobre Petrobras. Ô, gente. Esse jornal é uma montanha russa de emoções. Venham com a gente. Me dê a mão. A gente volta já já.